Como é que é malta doasse? Vamos lá para mais um top 5 Ora, e o top 5 que venceu com mais likes e com mais respostas do último top 5 não foi este que eu vou dizer agora Porquê? Porque a malta comenta com o top 5 e não vê se eu já fiz ou não 2 ou 3 antes deste tópico que eu vou falar agora foram os que tiveram mais respostas e efetivamente mais likes nessa resposta mas eu já os abordei malta vocês deem um saltinho na playlist que eu tenho de top 5 e vejam lá, antes de comentarem deem só uma olhadazinha a ver se eu já não fiz esse tema ok? Então vamos lá para o mais votado entre os mais votados mas que este é que é o certo ok? E quem ganhou foi o meu amigo Boss Garage o meu companheiro do YouTube lá da parte do norte o gajo do 200SX que foi contra o posto se vocês não conhecerem o canal do Boss Garage passem por lá ponham aí no YouTube Boss Garage e vão ver que o puto faz umas cenas muito loucas afina o carro sem saber dá drift sem saber pinta o carro sem saber resumindo ele é daqueles que é como eu não sabe fazer nada mas inventa tudo se correr bem correu se não correr bem foda-se fez história grande abraço meu amigo Boss Garage espero que esteja tudo bem contigo e que o canal te venha a dar mais frutos porque és daqueles gajos que fazes tudo sozinho à toa aí no meio do nada no meio do faroeste e tens safado e da minha parte tens o meu apoio e malta subscreva o canal do puto que o puto merece e tem umas cenas mesmo bacanas eu farto-me de rir à pala dele é um canal de carros com um toquezinho de comédia que eu farto-me de rir à pala do chaval mas vamos lá ele pergunta-me qual é o top 5 carros que eu gostava de vir a ter ora vamos lá abordar vocês sabem que eu sou um gajo de charutos eu adoro charutos independentemente de eu conseguir aqui dar um top 50 de carros que eu gostava de ter eu vou vos dar um top 5 de carros que eu gostaria de ter ou eu penso vir a ter assim aqui é acessíveis que eu acho que um dia irei conseguir ter mas que não seja de 6, 7 meses e depois vender para fazer tema o que quer que seja vou começar por o primeiro e não é o primeiro é um deles gostava de ter um Fiat Uno Turbillet MK2 eu adoro o Turbillet não é segredo para ninguém eu comprei o Punto GT enganado pensando que era um Turbillet mais um Deadman não não é não tem nada a ver meu rico Turbillet eu gostava de vir a ter um Turbillet quem sabe um dia venha ter um faço um tema dele e depois vendo e faço outro outro que seria gostava de ter um G40 foi um carro que marcou muito a minha adolescência eu aprendi a conduzir num G40 portanto a escola é boa quem conduz quem aprende a conduzir num G40 a escola é boa e eu gostava também de fazer um tema ainda de G40 depois gostava de ter ainda um Renault 5 GT Turbo também fazer um temazinho com o Renault 5 Turbo à minha maneira coisinhas que eu acho que funcionariam gostava de fazer ali um temazinho com o Renault 5 Turbo era um carro que eu também penso vir a ter gostava de vir a ter e quem sabe eu não venha a ter depois gostava de ter este é o número 4 gostava de vir a ter um EP3 um Civic Type R EP3 para quem sabe fazer exatamente o mesmo setup que o meu Honda tem K20 compressor mas num EP3 acho o carro pronto mais evoluído com o EG muito mais moderno é diferente é um carro mais recente gostava de fazer a minha mecânica num EP3 quem sabe não é um projeto futuro que eu venha a conseguir concretizar um quinto só para ser 5 gostava de ter um Civic Type R FK2 gostava de fazer um FKzinho à minha maneira com as minhas seleções de peças com a minha eleição de eletrónica com os capos da minha maneira gostava de fazer um FK2 para que eu gosto do carro gosto de ondas não é segredo para ninguém que eu gostava de fazer um FK2zinho à minha maneira que é um carrito que eu acho que dentro de um dois aninhos vai estalar como o caraças no mundo do aço das modificações vai ser um carro que vai dar já está a dar sim já há muitos carros desses fortes mas eu acho que as marcas de peças e de pistões e de coisas vão começar a aparecer cada vez mais para modificar essa mecânica e o carro em si depois vou oferecer só mais 3 gostava de ter um GTR mas dificilmente vou ter gostava de ter um Super mas dificilmente vou ter e como todos os entusiastas automóveis gostava um dia de vir a ter um Ferrari muito pouco provável vai acontecer mas quem gosta de carros e não gosta de Ferraris não gosta de carros eu gostava de ter um cavalinho vermelho aqui é gostava de ter mas é só gostava nunca vai acontecer mas malta foi isto espero que tenha curtido do tema já sabem o tema com o top 5 que vocês comentarem com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o tema que eu vou abordar no próximo na descrição vai estar todas as minhas redes sociais todas as plataformas de apoio tudo o que vocês precisam saber meu e-mail para me contactarem para fazer reviews o que é que seja fiquem bem que eu agora vou vou dar um pampo vou até ao genase a ver se deixe de ser frango que eu estou um bocadinho frango vou tentar pôr a fibra em dia esticar as peles fiquem bem um grande abraço e um grande gás subscrevam o canal do Boss Garage e digam que vão daqui gás e aí